Olá a todos, meu nome é Henrique Furlani, estou aqui para demonstrar os pedais da NIG. Vou falar especificamente do Vintage Distortion Multifuzz. Esse pedal tem características do som dos anos 70, de ser uma distorção mais encorpada, mais forte no sentido dos graves. Ela tem muito grave, muito médio grave, e para quem curte aquela onda, desde Hendrix, passando por LED, de Purple, mais atual, tem muita gente tocando ainda esse som até hoje, como eu, como Govett Mully, como várias bandas muito legais. Então eu vou demonstrar esse pedal agora para vocês, e as regulagens que ele tem são as seguintes. Tone, que regula a equalização do pedal, grave ou agudo, a quantidade de distorção, que é o distortion, e o volume. Aqui do jeito que está, o tone está no meio, a distorção está no 3,5, e o volume está na metade também. Eu estou ligado no amplificador ovulado, usando uma caixa 4G12, no canal limpo. Como vocês podem perceber, a distorção é direta, é forte, e ela é bem encorpada. O que eu vou fazer agora, é aumentar um pouco a distorção, para vocês sacarem o poder do menino. O que eu vou fazer agora, é aumentar um pouco a distorção, e aumentar um pouco a distorção, e aumentar um pouco a distorção. Então o que eu vou fazer agora, é demonstrar o outro lado do pedal, que é o multi-fuzz. Para quem não sabe o que é um fuzz, muita gente fala, mas o que é fuzz? Fuzz é a característica da distorção dos anos 60. Parecido com o que o Hendrix fazia, na verdade o Hendrix meio que foi um dos precursores desse tipo de distorção, que atualmente não se vê tanto, mas quem é do estilo, quem toca blues, ou quem toca um rock mais dos anos 60, 70, é o som desse pedal. Então eu vou demonstrar, no modo 1, esse pedal tem 3 regulagens, a quantidade de distorção, o fuzz, quantidade de fuzz, os 3 modos, e o volume. Aqui eu estou no volume 3, no modo 1, e o ganho está entre o 6 e o 7. Então como vocês podem perceber, ele é muito forte, ele é muito direto. Então, no amplificador avulado ele funciona fantasticamente, porque ele aguça, ele entra fritando as válvulas, mas em qualquer tipo de amplificador ele vai funcionar bem. Agora eu coloquei a chavinha na posição 2, ele já tem mais fuzz, tem mais distorção, e é um pouco mais aberto, um pouco mais agudo. E antes de terminar, eu vou mostrar o terceiro modo do fuzz, em conjunto com o vintage distortion. A gente pode ligar os dois em conjunto, não é um botão que liga e outro chaveia. São os dois que são ligados, são totalmente dois pedaços separados e independentes. E o que eu vou fazer é, eu vou usar o vintage distortion. E eventualmente eu vou acionar o fuzz no modo 3, que é o modo oitavador. Vocês vão perceber na hora que eu acionar, não vai ter como não. E aí Se inscreva no canal Então o pedal grita, é um pedal assim Muito útil para quem curte essa onda Parecido com a onda que eu curto Que é a onda que eu toquei aqui para vocês E esse é o Vintage Distortion Multifuzz